Primeiro ano do Bloco Maisena. Aconteceu nesta sexta-feira, dia 17, no antigo Matadouro. Iniciativa de Márcio Love, que com seus grupos de amigos fizeram acontecer. A gente, de tanto estar bebendo aqui nesse canto, a gente idealizou e do nada a gente criou e está aí, essa brincadeira maravilhosa aí. Estamos com o primeiro ano que a gente está com essa brincadeira entre amigos. Bloco da Maisena, não é à toa o nome, é muita Maisena e a gente espera só crescer. Aqui todo mundo conhecido e é isso aí. Animação, música ao vivo, cerveja gelada e muita Maisena. Foi assim que iniciou a abertura do Bloco. Foi esse bloco pela primeira vez aí, está sendo um sucesso aí. Eu e meu colega Márcio Love, a gente vai fazer um bloco aí, no sábado de carnaval, aí nós investimos o Bloco da Maisena. Aí você está vendo aí que é o maior sucesso aí, a galera está aí em peso, com o nosso patrocinador, que é de pau, o Devassa, Amistão. E Lobinha da Mídia, Devassa. O Bloco chamou muita atenção dos foliões, que compareceram e aproveitaram para se divertir muito. A gente está feliz de estar participando desse momento, né? Esperamos que seja uma continuidade aí no próximo ano, estaremos aqui novamente e dar continuidade a esse bloco aí que está todo mundo de parabéns. Foi o primeiro ano do bloco, de muitos que irão vir. Primeiro ano, todo mundo está gostando, participando e no próximo ano nós vamos vir com mais novidades. Esse ano, como foi o primeiro ano, tem algumas coisas que a gente vai acertar, mas até agora é tudo ok. Bastante atração, você pega gelada, o bloco só tem a crescer. A cada ano que vem vamos crescer, mais gente vai chegar e a festa vai acontecer. A gente vai chegar e a festa vai acontecer. A gente vai chegar e a festa vai acontecer.